As eleições presidenciais tchecas tiveram um incidente nesta sexta-feira em Praga. O fato ocorreu no momento em que o presidente Milos Zeman, que tenta a reeleição, se dirigia à cabine para votar. Uma ativista do grupo radical feminista Femen irrompeu com os seios nus e gritou, Zeman, prostituta de Putin. A jovem foi rapidamente detida pelos seguranças do presidente, que estava acompanhado de sua mulher. Zeman, de 73 anos, é conhecido por suas opiniões favoráveis à Rússia e à China e anti-muçulmanas. O Femen, grupo de origem ucraniana presente em vários países, confirmou no Twitter o ato de sua militante, Angelina Dias. Logo após o susto, o presidente tcheco se retirou, mas momentos depois retornou ao local para votar. Obrigada. 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 Obrigada.